Agora tudo faz sentido, se conformar é necessário Seguir de coração partido, sem opção É isso ou morte, a vida pede paz Mas guerra é compromisso na zona norte Não falo sobre armas só O bang vai além de pólvora, pó Pão, na manhã é pedra no caminho Logo falta carinho E a solução é das pió Um areerê só atando pra ver soprano É um agudo soprando no seu ouvido Um falso amor, me chamam de caneta rara E eu deixo baixo, andando de cabeça erguida Seja onde for, quicando de cama em cama A vida ensina, a sorte é que a minha alma é rara A dor é disciplina também E ano que vem faço uma chacina Quando meu disco for pra pista, cara Agora tudo faz sentido, se conformar é necessário Seguir de coração partido No porte humano não sou bandido Se eu não me engano, não sou musapau Tá ligado a perigo? Tá ligado no que eu digo? Se a vivência faz o rap, cês tão fodido Samora, Machel, no puro sentido Singelo, menestrel, preto, velho, griot Na torre de Babel Tô guspindo o axé, mesmo sem manjar E ouro, papo reto, feio Veja de frente o mar em ação Um tsunami de informação Pisciano, psicografando a revolução Tubarão feroz, devorando quem descredibilizando Em plena eleição, elegendo no consentimento Só quem é real, sincero, é sem consenso Ficará em pé, só real função, tenso Agora tudo faz sentido Somos bem mais que necessário E não servimos a partido Sem opção é vida ou morte Só pede paz Amor e conta é pisciano, direto e reto E eu me pego pensando Da zona sua, zona norte Os balote que vem seduzindo os nossos Mano, o falso amor da culo Tem tudo a ver com o aguardo do amargo que é grave E a bola de novo é na trave Caiu na rede da teia Tramada em quatro parede É, e agora tudo faz sentido Sentimos na pele a dor até de quem não tá sentindo E agora tudo faz sentido A falta do carinho tá no plano De quem passa pano pra quem é Sem carinho comigo, então Voltamos aos aulas Repciano, sei que não tem sido nada fácil Nada fácil, mergulhar em mais profundo De amores rasos É, e agora tudo faz sentido Psean Psean Transcrição e Legendas Pedro Negri